Começa, Cris começa Bora então, papai Vão que vão Duas rimas, duas rimas Isso Bate e volta Bate e volta, dois versos, quatro vezes Vou com essa ideia Bora, família, DJ, DJ, yo, se solta nóis É, cê vê que começa a batalha E já tá ligado, mano, que isso é batalha e não a guerra É, MT, eu lembro de MET, DT, eu roubo Mas o assunto é UFC, hoje cê me chama de MET, Ferro, Serra Aí, Cris Eu nem lembro mais do que cê falou Eu sei que a internet até indagou Mas MT é improvisador E tu é um bom MC online, por geral sabe que é decorador Mano MT te bate em batalha Sempre que ele rimelita com flor de navalha Do tipo que nunca joga Tato arco Mano, cê falou que eu sou um bom decorador Qual que é a sua? Quando cê começou o seu auge Já tinha história concretizada na rua Essa que é a diferença entre eu e você, meu mano Eu procuro evoluir E não falar dos outros planos Não, mano, esse não é um bom argumento A diferença entre você é que você parou no tempo E o MT evoluiu e se tornou exemplo Em cada roda que ele brota Ele trata ela como um templo Trata como um templo, mano Vou te dizer O tempo parar pra me ver rimar pra mim é o maior prazer Cê acha que eu parei no tempo, mas não é bem assim É porque a sua história tá mais próxima do fim Próxima do fim? Esse é meu papel Eu paro o tempo pra não te ouvirem Eu sou amenadiel Até porque eu rimo e eu sou vagabundo MT rima, né, BK? Pois sou filho do fim do mundo Pô, todo mundo quer essa mesma rima do BK? Tá ligado? E eu que vim pra decorar Essa que é a diferença Cê pode ser Elmenadiel Edenadiel Eu tô na cova dos leões E sai vivo, Daniel Eu usei a música do BK Se situa Cê tá invejoso e puto Que eu não usei a sua Sinceramente, mano Hip hop é mais que ciência Eu por rimar 10 anos Nunca vou usar a sua referência Esse foi o primeiro round Que isso, papai? Que isso? MT, como que tá o corre aí, papai? MRJ Puta, ouça, né, mano? Aqui tá complicado pra caralho Nós tá tendo que trabalhar É isso, mano Já já volta tudo normal, família Tá, tipo assim Caminhando, né, velho? Caminhando aí O pior Nossa, nem fala, brother Que medo, velho Mas aí 1x0, Cris 1x0, Cris Certo, mano? Quem terminou Começa MTzinha Com tu, papai Nada está perdido, certo? Bora, bora MT rima a todo momento Tudo que ele faz É rima boa Em argumento Nada está perdido Nada bala As criança Mais perdido Do que o Cris Na batalha Só sua esperança Minha esperança Você tá perdido Igual o Neymar na França Foi à toa Só com lead Curtida Na batalha Eu já acabo Com a tua vida Mano Isso é ponto de vista Se você for pensar Pelo jogador Ou artista Enquanto se acha Que ele foi à toa Porque não ganhou prêmio Na trilha Ele tá ficando mais rico E dando grana Pra família Ele não dá grana Pra família Porque a família dele Sempre foi rica Ou seu demente Ele só é um cara Que pensa mais no dinheiro Do que andar pra frente É isso que você não entende Porque sinceramente Eu também sou fã do Neymar Mas pra vacilo Nós não entendemos Eu também sou fã do Neymar Você é mais fácil Se sentir um de bojo Mas não curto criticar os outros E na geladeira Tá comendo miojo Ele tá fazendo o corre dele E a minha meta É fazer o meu E quem falou dos outros Um evoluiu E se fudeu Eu também evoluí Antes eu comia miojo Hoje em dia eu como até sushi Essa que é a diferença Eu falo do corte Que eu admiro Essa que é a diferença Eu ajudo Eu não atiro Você pode comer o que você quiser Hip hop é um incentivo Pra rimar o que eu rimo hoje Eu me alimentei de livro Sinceramente Essa é a diferença Entre nós dois Que eu faço hoje E o que você deixa Pra ir depois É por isso que eu vou te mostrar Que você se confunde Em suas lágrimas Alimentou de livro E se perdeu Nas suas palavras É por isso Ficou confuso Não sabe o que dizer Sabe MT Que hoje não vai dar pra você Só que você é fraco Eita boa Para tudo Caraca Você é louro José Chama Terceiro round Da casa Terceiro round Da casa Certo mano Então é isso Você até quer falar Do Neymar MT foge das armas Mas pique o Schofield Porque eu vim pra te amassar Batendo na tua cara Como se fosse o Holyfield Sempre que o MT rimar Ele te dá um beat Que chuta pra Schofield A diferença é que eu nasci Pra ser Manchester United United E você no máximo É o Shefield Você quer falar de Field Tá ligado mano No beat É A diferença é que você é Holyfield E eu sou Manchester City Independente da corrupção Você falou de Neymar Também falou de Moicano Mas você tá ligado Que o Drip Ficava melhor Se você fosse de quebrada Mano Sinceramente não pode Você é fraco Me ganhar você não pode Você tá travando Mais do que o meu Discord MT te bate na batalha Sinceramente mano Essa é a disciplina Pra combinar Com o aplicativo Que nós tá fazendo MT discorda De tudo que tu rima Você discorda De tudo que eu rimo Mas disse que é fã Igual eu Agora você se contradisse Geral percebeu Essa que é a parada Mano Para de falar Que trava Trava Com suas palavras Acho que é minha vez de rimar Sinceramente Esse é o bagulho aqui do fim O bom é que eu não posso te escutar Nunca agradeço tanto Pela minha internet Ficar ruim Mano MT te bate na batalha Sinceramente mano Essa é a improvisada Enquanto ele rima Com a velocidade de um mega Você tá rimando Com a velocidade de escada É Ah 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 Já tá ligado Que você falou Que a internet Não te deixar Escutar Não muda Na batida Você é igual Ao time do Cruzeiro Caiu na segunda divisão E tira onda Que é a Adidas Pelo amor de Deus MT Tá ligado mano Que você veio pra perder Mano Tá ligado Essa é a função Sempre a reclamação Vem de quem tá na segunda divisão Mas MT curte referência Pra mim você é fraco Nós nunca vestimos a roupa do choque Eu não sou Adidas MT é Nike Tira a mão do meu Nike Antes que eu te reboque Porra MT te Esse que é o bagulho Que eu te falo agora Então presta atenção Nesse improvisado Tá pagando Pra usar E tá falando Contra marca Eu só falo Contra marca Na minha vida Quando eu sou patrocinado Essa é a diferença Que eu faço Tá ligado mano Que aqui eu sou falho A batalha Sua internet Tá ruim Mas você Mano Mano É bem ruim Pra caralha Fechou 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 Papai Ai 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 Olha os caras Os caras Os caras Tá puto aqui Por que? Clássico de um atleticano Foi só vocês falarem De Neymar Que minha internet Ficou caindo Entendeu O Neymar caindo Falei de Neymar E de Cruzeiro Falei do Neymar E do Cruzeiro Aí cruzeiro Dois que caiu Minha internet Caiu na hora Caiu Cris Próxima fase Certo Muta pé rapaziada Tamo junto MT Satisfação Tamo junto Gris Valeu Valeu MT Satisfação Mano Tu rima demais Garoto Saudades de Rima Vem se rimar Valeu Abraço pai Porra Doido pra brotar aí Tamo junto Doido pra fazer uma batalha Com o Tiga ao vivo Tem tempo já A gente fala Papo reto Vai ser foda Tiga 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 Legenda Adriana Zanotto